Fala, meus lindos! Professor Daniel Sena, para esclarecer uma das dúvidas que tem lotado minha caixa de mensagem, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, muita gente querendo saber. E aí, Daniel, o que acontece com a minha vida, eu que sou concurseiro, eu que quero passar um concurso público diante da Lei Complementar 173 de 2020, que entrou em vigor semana passada e fez algumas alterações que vão impactar a vida dos concurseiros. Se você também tem dúvida se essa lei vai mudar muito a sua preparação e qual é o impacto que ela vai ter sobre a sua vida de concurseiro, então fica comigo que esse conteúdo vai ser gravado especialmente para você. Quero te trazer uma interpretação dos pontos mais importantes da lei, daquilo que realmente você precisa saber como concurseiro. Nós não faremos aqui uma análise jurídica integral da lei, tá? Vamos apenas abordar aqui alguns aspectos relacionados ao universo dos concursos públicos e, posteriormente, trarei para vocês a minha visão de como vocês devem se portar e o que vocês devem fazer a partir desta nova situação que a Lei Complementar 173 de 2020 trouxe para o nosso mundo de concurseiros, tá bom? Aproveito se você curtir esse vídeo, se você achar que essa mensagem aqui tem que chegar a mais pessoas, porra, compartilha ele, cara. Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui também na descrição desse vídeo, vai ser muito legal poder depois interagir e tirar suas dúvidas se eu puder. Show de bola, então? Primeiro ponto, essa Lei Complementar 173 de 2020, ela é uma lei complementar federal, então ela foi sancionada pelo Presidente da República na semana passada e ela teve dois objetivos, basicamente. O primeiro objetivo é que ela estabelece um programa federativo de enfrentamento do Covid-19, ou seja, esta lei, ela está atrelada à situação de pandemia que o Brasil está vivendo neste momento e ela tem a ver com a ajuda financeira que a União vai dar para os estados e para os municípios e para o Distrito Federal para tentar resolver todo o problema que a pandemia tem trazido, principalmente no que tange aos gastos financeiros. Até porque, sabido de todos nós aqui, você não precisa ser muito espertinho para saber, não, que todos os entes federativos, União, Estado, Défilo e Município, estão tendo que investir muitos recursos durante este período agora em que o coronavírus está afetando as nossas vidas, tá? Então, este é um grande objetivo. E para atingir esse fim, ela também promoveu algumas alterações na Lei Complementar nº 101 de 2000. Essa Lei Complementar, para aqueles que não conhecem, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal foram afetadas também para essa lei. Então, basicamente, ela tem esses dois objetivos. Como eu disse para vocês no início, a minha intenção não é fazer uma análise completa da lei, mas, especificamente, analisar dois pontos que têm sido alvo da maior parte das perguntas que vocês têm trazido para mim. Primeiro ponto, que está diretamente relacionado ao universo dos concursos públicos, é este aqui, proibições durante o estado de calamidade. Então, o estado de calamidade é o estado que o Brasil está vivendo neste momento para tentar conter o avanço da pandemia e tentar restabelecer a normalidade, tá? E aí, um primeiro dispositivo que aparece aqui e com afetação direta para a vida de todos os concurseiros do Brasil é este aqui, ó. Artigo 8º. Esse artigo, ele tem vários elementos importantes e o último dele é o que vai mais importar para a gente. Olha só. Na hipótese de que trata a Lei 65 da Lei Complementar, que trata o artigo 65 da Lei Complementar nº 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Então, fazendo uma primeira análise aqui para você entender o quanto isso atinge a sua vida, presta atenção. Primeiro ponto de extrema importância nesse artigo 8º. É que ele destina a sua atenção para todos os entes federativos. Então, esse aqui é um primeiro momento extremamente importante da nossa análise. Ou seja, antes de você mandar a pergunta para mim assim, ai, e o meu TJ? E a Prefeitura X? E o concurso Y? Saiba que tudo que nós falarmos no artigo 8º aqui estão relacionados a todos os entes federativos. Então, ele vai trazer proibições para a União, Estados, DF e o município que estejam neste momento, vivendo este momento de restrições em decorrência da pandemia. E essas proibições, elas vão até, vejam aqui, 31 de dezembro de 2021. Daniel, será que não está errado ou não? Não, isso aqui está na lei que foi publicada no diário oficial semana passada. Então, sim, até dia 31 de dezembro de 2021. Então, essas proibições vão atingir todos os entes federativos até o dia 31 de dezembro de 2021, desde que, obviamente, este ente federativo esteja recebendo os incentivos que a própria lei traz. Vamos às proibições. Um, conceder a qualquer título, vantagem, aumento. Então, aqui, ó, servidores, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores, empregados públicos e militares. Então, até aqui, você já está vendo claramente que existe uma proibição de concessão de aumento. Ou seja, não vamos mexer em nada que altere a estabilidade financeira. Essa é a ideia, tá? Exceto, e atenção para isso aqui, eu vou até sublinhar com o amarelão aqui do meu marca-texto, exceto, esses excetos aqui são importantes, tá? Exceto quando o derivado de sentença judicial transitada e julgada ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Então, se tem alguma determinação legal anterior à declaração de estado de calamidade pública, isso não é afetado por esta proibição da lei complementar. Então, fora estes casos que estão na exceção, todos os outros casos estão albergados por essa proibição. Significa, então, você que é servidor público, em regra, pelo menos enquanto durar este decreto de calamidade pública, todos os servidores públicos do Brasil ficam proibidos de receber aumento ou ter algum tipo de reestruturação financeira que gere aumento de gasto financeiro. O grande objetivo dessa lei é, a União olhou para os estados déficit e falou assim, tudo bem, eu ajudo vocês, mas para ajudar vocês, vocês também têm que me ajudar. Foi esse o papo que eles tiveram aqui, tá bom? Então, todo mundo vai ficar agora proibido de fazer e de conceder este tipo de ajuste e ressalvar estes casos que estão previstos aqui. Inciso 2. Criar a carga com emprego ou função que implica aumento de despesa. Mais uma vez, ele está dizendo, ó, não vamos criar a carga. Então, imagine que você esteja esperando um concurso público que, porventura, não haja ainda nenhuma criação de cargo para permitir a realização do concurso. Pronto, esse concurso não vai ser realizado. Por quê? Porque a lei está proibindo os entes federativos de criarem cargos e isso vai gerar aumento de despesa. Simples assim, tá? Então, Daniel, então quer dizer que nenhum concurso mais vai ser realizado no Brasil? Não tem nada a ver com isso. Daqui a pouco nós vamos ver e uma coisa que é importante salientar, que a maior parte dos concursos públicos que o Brasil realiza é para suprir cargos que estão vagos e que já existem, já estão criados, já estão previstos nas leis orçamentárias. Então, esses concursos que já estão previstos nas leis orçamentárias, esse cargo já foi criado, que já tem orçamento destinado para suprir ele, cara, esse concurso não vai ser impedido, pelo menos nesse primeiro momento, tá? O que eles querem aqui é proibir a criação de novos cargos que eu implique em aumento de despesa. Se a despesa já foi reservada antes da publicação dessa lei, ela não vai ser atingida por isso aqui, tá? Inciso 3. Alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Mesma coisa. Então, ah, Daniel, será que o concurso do DPEM, né? Muita gente tá me perguntando. O concurso do DPEM vai ter agora e o concurso do DPEM de ex-passagem é um concurso que vai continuar tendo a sua realização dentro do cronograma definido pelo governo federal, porque ele não é atingido por essa lei. Ah, Daniel, será que quando eu passar nesse concurso ele já vai mudar para nível superior, já vai virar polícia penal, vai estruturar a carreira e eu já vou entrar, já vou ganhar 50 mil reais por mês? Não, Bison, você não vai. Por quê? Porque a lei está proibindo durante esse período de calamidade que haja reestruturação de carreira que possa implicar aumento de despesa. Então, pode haver uma reestruturação na carreira do agente federal de execução penal transformando em polícia penal, desde que isso não implique aumento de despesa nos termos dessa lei, tá bom? Então, mais uma informação bacana para todos vocês que estão acompanhando aí este conteúdo. Inciso 4, atenção para ele, hein? Admitir, também está proibido, tá? Admitir ou contratar pessoal a qualquer título ressalvadas as reposições. Então, ó, admitir e contratar pessoal. Atenção para isso aqui, tá? Admitir e contratar pessoal a qualquer título. Então, regra, não pode contratar ninguém. Pronto, essa é a regra. No direito, você tem que aprender a lidar com isso. E se você é concurseiro, é mais do que uma obrigação, tá? Essa seria uma obrigação de todo cidadão entender quando tem uma regra e tem resolvas, quando tem uma regra e tem exceção. Você que é concurseiro tem uma obrigação maior, além da obrigação natural do cidadão, de entender que nós temos uma regra que é, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de admitir ou contratar pessoal a qualquer título. Essa é a regra. Quem está proibido, Daniel? União, Estado, Déf, Município. Tudo bem? Ressalvados. Aqui vem a parte importante para todos os concurseiros. Ressalvadas como uma boa regra do direito. Ressalvados, meus queridos. Ressalvados. Presta atenção aqui agora, porque é aqui que você queria chegar e essa aqui praticamente responde uma boa parte das nossas dúvidas. É proibido admitir ou contratar pessoal a qualquer título. Ressalvadas, primeiro, as reposições de cartas de chefia e direção de assinamento, que são aqueles cargos em comissão. Cargos em comissão, então, não estão proibidos de serem admitidos durante esse período. Show de bola? Segundo, ah, detalhe importante, que não acarreia até aumento de despesa. Beleza? Significa, é reposição daquilo que já existe. Então, tem lá um diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas, tem um DAS-4. E aí, ele sai e eu nomei outro cara para o DAS-4. Pronto. Isso não aumentou despesa. Já estava na despesa, já estava prevista. Eu tenho que ter alguém naquele cargo. É isso que ele está dizendo que é uma ressalva e que pode haver esse tipo de contratação sem problema. Tá? Outra possibilidade. Aqui, gente, presta atenção. As reposições decorrentes de vacância de cargo efetivo ou vitalício. Reposição decorrente de vacância de cargo efetivo ou vitalício. Daniel, se eu passar no ADP, então, eu nunca mais vou ser nomeado até dezembro de 2021? Não, Bison, é claro que você vai ser. Até porque o cargo que eu deixei lá da minha exoneração ainda não foi preenchido. Tá lá, tem uma vaga minha lá e junto com a minha vaga tem uma porrada de vaga de servidor que pediu exoneração, de servidor que foi nomeado em outro cargo, de servidor que aposentou. E assim, toda administração pública tem. Presta atenção. Se existe um cargo que era ocupado por um servidor que pediu exoneração, esse cargo tá vago. Se existe um cargo que foi ocupado por um servidor que passou em outro concurso público, esse cargo tá vago. Se existe um cargo que era ocupado por um servidor que aposentou, esse cargo tá vago. Se existe um cargo que era ocupado, infelizmente, por um servidor que morreu, esse cargo tá vago. Então, os concursos públicos poderão continuar existindo com esse objetivo. É o que a lei diz. Eu só tô interpretando ela pra você não ficar louco aí, achando que não vai ter mais concurso. Daniel, então quer dizer que pode haver reposição decorrente de vacância e de cargo efetivo? Pode. É o que a lei acabou de dizer. Beleza? Nossa, Daniel, isso aqui é só pra novos concursos? Não, filho. Pra concurso passado também. Concurso que já aconteceu. A vaga já existia. Tá lá. E já tem gente nomeada, quer dizer, já tem gente aprovada aguardando nomeação, esse cara pode ser nomeado. Sem nenhum problema. Por quê? Porque ele vai suprir uma vacância que já existe, já tá na previsão orçamentária, ou seja, não vai haver desequilíbrio financeiro. Se você observar, o grande objetivo dessa lei o tempo todo é preservar o equilíbrio financeiro em todos os entes federativos. É isso que é o motivo dela. Tudo bem? Então, tá aqui a parte importante. Vou só finalizar a leitura desse inciso 4 pra gente ir pro inciso mais importante. As contratações temporais. A contratação temporária também fica ressalvada, né? As contratações temporárias de serviço militar e as contratações de alunos de órgão e formação militar. Então, tudo isso que tá depois do ressalvado, pode acontecer. Tá? É isso que você tem que interpretar quando você vê um salvo na lei. Pra aqueles que são novatos no universo do concurso público, não tem nenhum demérito em não saber disso. Tá? Mas a partir do momento que eu estou compartilhando com você, você já passa a saber. E se você já passa a saber, já começa sempre a considerar o seu olhar um olhar mais refinado. Um olhar com mais informações. Informações que vão salvar você da alienação que nós estamos vivendo infelizmente numa sociedade ainda muito alienada politicamente e juridicamente. Então, ó, admitir. É proibido admitir ou contratar pessoal com qualquer título. Regra. ressalvados, tudo que vem depois são exceções. Significa dizer que podem haver contratações, pode haver admissão de pessoal nessas exceções. O que mais afeta vocês que estão estudando pra concurso público, reposição de decorrentes de vacância e de cargos efetivos ou vitalício. Show de bola? E aí, chegamos no inciso 5, que é outra proibição que ele traz expressa na lei. é proibido até 31 de dezembro de 2021 realizar concurso público. Ó, Daniel! Eu sabia que você tinha uma notícia horrível para me falar. Eu vou pular do pé de alface. Vai não, fi! Pelo amor de Deus! Segura o pouco que eu tô ainda falando e fazendo análise. Calma esse fonequito, velho. Presta atenção. Vem comigo. Interpretação também. Ó. Então, regra da nova lei complementar. Fica proibido até 31 de dezembro de 2021. Quem tá proibido, Daniel? União, Estado, DF, Município, que foi afetado pela calamidade pública. E ele tá proibido de quê, Daniel? Realizar concurso público. Essa é a regra. Ah, eu falei, eu sabia que não ia ter mais concurso. Calma, bizunho. Não acabei de analisar. Olha a parte mais importante aqui pra você. É certo. É certo o quê, Daniel? Reposição de vacância prevista no inciso 4, que é o inciso que acabou no gelé. Ou seja, está proibido a realização de novos concursos públicos para subir cargos que não foram criados. Isso tá proibido. Então, se existe um cargo que não foi criado, não pode ter realização de concurso até 31 de dezembro de 2021. Até porque lá em cima ele falou que não pode criar esse cargo, porque esse cargo vai aumentar a despesa. Então, toda realização de concurso que gere aumento de despesa além da despesa que já existe planejada nas leis orçamentárias para suprir todo o efetivo de contratação de servidores públicos, tudo que gerar uma em despesa fica proibido. Agora, Daniel, quero suprir as vacâncias que estão sendo geradas na administração pública. Esse concurso poderá ocorrer. Simples assim. Então, não é o fim do mundo como a maioria fica espalhando por aí e eu fico louco. Cara, quando eu vejo um concurseiro acreditar em qualquer um, o concurseiro vê qualquer notícia, qualquer coisa e ele tem preguiça mental de ler logo o cara que está estudando para um concurso público pode trabalhar na administração pública, velho. É o mínimo de hombridade que você tem que ter com você mesmo é parar, ler uma lei, interpretar ela e quando não entender pedir ajuda. Acabou. Pede ajuda que a gente vem aqui e esclarece pra você. Tá? Então, a primeira regra que impacta a tua vida é a do artigo oitavo que traz aqui proibições durante o estado de calamidade e como vocês viram são várias proibições que não impedem a realização de novos concursos e também não impede a contratação de novos servidores que já estejam aí aguardando a sua nomeação para um cargo público desde que, em ambos os casos, sejam apenas para suprir vacâncias. Ou seja, vagas que já existem e que já haviam sido previstas na lei orçamentária. Show de bola? Então, finalizo aqui a primeira análise que é a análise do artigo oitavo e agora vamos para o segundo impacto que nós temos na vida dos concurseiros que é o artigo dez. Suspensão dos prazos. Olha o que que diz o artigo dez. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do decreto legislativo número seis de vinte e de março de dois mil e vinte. Em todo o território nacional até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. Então, prestem atenção para você não viajar na maionese. O que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que os prazos de validade dos concursos ficarão o quê? Suspenso. Os prazos de validade dos concursos ficarão suspensos. Isso é bom e ruim. É top. se você está em uma lista de aprovados e veja, ele está falando aqui já homologados. Então, ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data de publicação. Ai, professor, qual que é a data? Bizonho, não é aqui, ó. Vinte de março de dois mil e vinte. Então, todos os concursos com o resultado homologado até dia vinte de março de dois mil e vinte ficam com seus prazos suspensos durante o período de vigência do estado de calamidade. Então, vamos considerar que o estado de calamidade se perpetui até dezembro, até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um. Até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um, o concurso ficará suspenso. O prazo de validade dele não corre. E não corre até lá. Ele vai ficar suspenso e aí o parágrafo segundo diz o seguinte, os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública. Então, tudo vai depender do período de calamidade pública. Tudo bem? E aí ele coloca aqui no parágrafo terceiro a obrigação, a responsabilidade dos veículos, das organizadoras de concurso público para comunicar isso para todos os servidores. Então, para todos os aprovados em concurso público. Então, se você está aprovado em algum concurso público e está preocupado com esse período da pandemia, simplesmente atrasar a sua nomeação e impedir que você seja nomeado pelo decurso do prazo do seu concurso, que já está para vencer, não se preocupe mais com isso. Por quê? Porque esta lei complementar simplesmente suspende para a contagem agora e recomeça a contagem quando acabar o prazo, o estado de calamidade pública. Show de bola? Tá, agora vem a pergunta mais importante de todas. Daniel, isso atinge quais concursos? Atenção para você não esquecer disso. Opa, 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 atenção para você não esquecer disso aqui, presta atenção. Este parágrafo primeiro aqui, ele dizia que era para todo mundo, mas ele foi vetado pelo presidente da república. Significa, então, que ele é apenas concursos para União. Exclusivo para União. Então, diferente do outro dispositivo que nós analisamos, que era para todos os entes federativos, esse dispositivo aqui é exclusivo para União, só afetará os concursos federais. Ponto. Detalhe importante aqui, hein? se o Estado quiser fazer uma regra parecida, ele vai ter que fazer uma regra parecida. Se o município quiser suspender o prazo dos seus concursos, ele também vai ter que editar uma própria norma dentro da área municipal e o DF é a mesma coisa. De forma que essa suspensão de prazos só atinge os concursos públicos federais. Tudo bem até aqui? Ai, Daniel, e agora? Os concursos estão suspensos? Como você, se você acompanhou a minha análise até aqui, é obviamente que você entendeu que os concursos públicos não estão suspensos. Dizer que concurso público está suspenso é uma falha interpretativa do que a lei quis dizer. O que a lei disse foi simplesmente duas coisas. Primeiro, não pode contratar ou fazer concurso para cargos que não existem. Segundo, os prazos dos concursos federais estão suspensos até acabar o estado de calamidade. Fora isso, é interpretação ingênua de quem não consegue interpretar a lei. Ok? Daniel, então, está tudo normal como um mar de rosas, tudo lindo, maravilhoso, segue o bonde do jeito que estava? Óbvio que não, filho. Se você acha que está tudo normal, você não está entendendo nada que está acontecendo no mundo. Você está tipicamente alienado. Recomendo fortemente que você saia do seu estado de alienação sob pena de você perder momentos graciosos da sua própria vida. Meu querido, não está tudo normal, está tudo foda, está tudo difícil. E por que não está tudo normal e está tudo difícil? Porque está difícil para você estudar durante esse período de pandemia com todas as incertezas que nós estamos vivendo. Está difícil para você se planejar, está difícil conter o seu estado emocional, principalmente para aqueles que já sentiram de perto os efeitos da pandemia com a morte de alguém querido, alguém próximo. O momento está foda. Não dá para você olhar para esse momento e achar que está tudo lindo, tudo maravilhoso, porque não está. Está foda. E o Brasil ainda tem aquele pequeno agravante que são duas crises concomitantes à crise sanitária e de saúde do Brasil, que é uma crise política interminável, e uma crise econômica como efeito das duas anteriores que eu acabei de falar. Então, não está tudo normal. Você precisará criar um estado de normalidade dentro desse caos se você quiser sobreviver neste momento. Simples assim. Então, eu preciso entender. Concursos públicos continuarão existindo? Sim. Para suprir as vagas que já existem. Então, podem ter novas provas? Sim. Podem ter novos editais? Podem. Ai, Daniel, eu estou com medo do prazo do meu concurso vencer. Se é federal, ele está suspensa enquanto durar o estado de calamidade. Essas são garantias que estão protegendo você concurseiro na busca do seu sonho. E essas garantias são a melhor notícia que você poderia receber agora. Ai, Daniel, e o que que eu faço agora? Primeiro, não seja um lunático alienado que acha que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim e você precisa estar enxergando a realidade como a realidade está existindo. Sem fantasiar ela, sem disfarçar ela. Enxerga a realidade. Segundo, fique em casa. Fih, tem vacina para isso não. Até este momento que eu estou gravando este vídeo, tem vacina para o coronavírus não. O único remédio que gera efeito é você não ter contato com alguém que tem o vírus. Algumas pessoas ainda não entenderam. Mas, filho, isso é o mínimo. Não precisa ser muito esperto, não. É o mínimo que você precisa entender. O mínimo. Fique em casa. Terceiro, se você, velho, está em casa, cara, estuda. Estuda mais do que nunca. Por quê, cara? Porque onde você tem caos, onde você tem crise, nascem com ela grandes oportunidades. E existe uma oportunidade que está surgindo hoje que você pode aproveitar ela. Sabe qual que é? A maioria dos concurseiros estão completamente desanimados. A maioria dos concurseiros estão completamente desfocados. A maioria dos concurseiros não conseguiram se manter produtivos durante o período de quarentena. E aqui você pode fazer a diferença. E aqui você pode construir uma jornada de sucesso sem você fazer nada diferente do que aquilo que você já está fazendo. então o que você tem que fazer agora? Se proteger para você não morrer estudar mais do que nunca. Porque quando você menos imaginar o concurso que você está esperando vai acontecer. Se ele demorar um ano se ele demorar dois anos se ele demorar três se ele demorar cinco anos isso não importa. Porque a pergunta que tem que ficar martelando na sua cabeça é uma só. Quando editar o que eu quero sair? eu quero estar preparado ou quero estar desesperado porque eu não aproveitei a oportunidade que eu tive para se preparar para ele? Essa é a pergunta. Está aí o concurso do DEPEN para provar isso. O concurso DEPEN é de estar publicado no meio da pandemia. Não sei como os caras vão fazer. Não sei se vai ter prova. Muita gente perguntando vai ser suspenso? Sei lá, eu não adivinha o futuro. E você também não adivinha. No dia que alguém falar alguma coisa sobre adiar a prova do DEPEN você vai saber, eu vou saber, a gente vai estar junto nessa. E pode ficar tranquilo que eu vou avisar. Enquanto isso, trabalhe com a ideia de que a prova é em setembro. Trabalhe com as regras que você tem. Trabalhe com as regras do jogo. Não invente regra, não desfaça a realidade e encare a sua responsabilidade nesse processo. Porque meu brother, E a única coisa que vai importar é se você está preparado para ela ou não. Ai, Daniel, a PRF protocolou novo pedido de vagas. Será que vai ter esse concurso? Óbvio que vai. Óbvio que vai. Quando vai ser? Sei lá. Eu não sei se é semana que vem. Eu não sei se é o mês que vem. Eu não sei se é o ano que vem. Isso não importa. Mil vezes isso não importa. O que importa é, no dia que acontecer, você estará preparado? Tá. E pra você estar preparado lá, o que você tem que fazer hoje? Ficar preocupadinho? Ficar pensando em notícia o dia todo? É isso que você tem que fazer? Meu brother, se você quer se preparar, prepare-se. Não se esconda atrás das suas desculpas. Não se esconda atrás das incertezas como justificativa pra você não fazer o que você sabe que tem que fazer. levanta agora desse estado de dormência que você entrou e meu brother, vem pro campo de batalha e a batalha que você tem que viver hoje, uma, é ficar vivo no meio dessa pandemia, uma batalha que todos nós estamos lutando, segundo, é ficar vivo no meio desse caos e continuar lutando pelo seu sonho, sem deixar nada nem ninguém atrapalhar você. É isso que você deve fazer agora. essa é a minha dica. E eu espero sinceramente todos os dias ser a voz que vai vir diretamente na sua cabeça dizendo pra você não desiste agora, não para nunca, só vale a pena parar quando chegar lá, se não chegou então não é hora de parar. Se você curtiu essa mensagem e acha que ela pode agregar mais valor a vida das pessoas compartilha essa mensagem com quem você ama porque eu tenho certeza absoluta que essas pessoas também serão ajudadas serão beneficiadas aproveito pra convidar vocês pra conhecer todas as minhas redes sociais youtube facebook twitter instagram que é onde a gente trabalha todo dia e o nosso site de cursos institutudanielsenapol.com.br tem curso de direito constitucional que é a matéria que eu leciono e também cursos completos pra concursos públicos pf prf você que tá estudando pra prf vem estudar com a gente depend ainda dá tempo ainda pegar um cursinho top pra você dar aquela revisada todo o conteúdo vem pra cá eu quero o prazer e a honra de celebrar contigo uma grande vitória e é uma vitória que por muitos foi duvidada mas se você acreditar e basta isso certamente você vai chegar e eu quero celebrar junto contigo beijo no coração tamo junto e bora vencer que o o Obrigado.